Vocês chegaram a ver o discurso da Michele Bolsonaro, que aqui nós chamamos de Michele Maçaneta ou famosa pericrente? Vocês chegaram a ver? Não chegaram? Então eu vou contar uma coisa para vocês. Olha só o que está se armando por aí. Ela chegou lá no Paraná, o discurso dela lá no Paraná. Ela está percorrendo vários estados, montando o chamado PL Mulher. É tudo de rosinha, que nem eu aqui, estou de PL Mulher. E... Veja só. Uma pessoa lá na plateia, a imprensa pró-Bolsonaro, pró-direita, disse que ela foi... Né? A chamada de senador. Não, eu vi o vídeo. Eram meia dúzia de pessoas pagas para gritar senadora. Aí ela perguntou, senadora de onde? Daqui? Ninguém respondeu. Foi um silêncio. E ela não confirmou. Hoje, o Costa Neto foi perguntado, afinal de contas, o Costa Neto vai lançar pericrente ao Senado, na vaga do Moro? Porque o Moro está senador, mas ninguém considera mais ele senador. Todo mundo acha que ele vai ser cassado no tribunal eleitoral. Porque ele está lá no tribunal, veja só, tem vários processos contra ele no tribunal. E, na verdade, o processo do PT nem é o mais problemático. O problemático mesmo é o processo do PL contra ele. E o Costa Neto, hoje, tem uma declaração dizendo que dificilmente ele escapa. Então, o Moro está acabado. Bem... Aí, a pericrente está lá, de urubu. E ela fez uma pesquisa, ela está bem cotada. Agora, diz o Costa Neto que daria tempo para ela transferir o título para o Paraná. É, porque esse pessoal aí, né, transfere título, fala que muda de cidade, é uma pouca vergonha. Bom, mas, enfim. Daria tempo. Mas que ela, pericrente, não quer. Então, espera lá. Quer dizer que a pericrente está fazendo todo esse trabalho no Brasil todo, não para ser senadora pelo Paraná. Por isso que está fazendo o trabalho no Brasil todo. Então, parece que a ambição é maior. Agora, veja como são as coisas, né? E eu, lembra quando aqui, no meio do, no meio da, da, do período Bolsonaro, eu disse para vocês. A pericrente, ela vai dominar o Bolsonaro, ela vai empurrar os filhos para fora, e é ela que vai ficar como dona do partido e do dinheiro. Lembram? Estão lembrados agora? Está acontecendo exatamente isso que eu falei. E não precisa ter bola de cristal, nem ser nenhum gênio. Basta entender quem é a pericrente. Basta entender como é que o Bolsonaro foi se tornando alguém prisioneiro dela. Basta entender a declaração do Cid, que dizia que ela instigava o Bolsonaro a fazer alguma coisa. Ela não queria sair do Palácio do Planalto. Ela realmente acreditou que o Bolsonaro podia fazer alguma coisa. E o Bolsonaro fugiu. E ela disse que ela não ia, lembra? Junto com o Bolsonaro, depois ela foi. Agora que ela está acordando para a ideia de que está tudo na mão dela, é ela que recebe o dinheiro do Costa Neto, é ela que repassa o dinheiro para o Bolsonaro. Quando ela disse que não é para repassar, ele não repassa. Porque o Bolsonaro é carta fora do baralho. Ele está inelegível. E o Bolsonaro, com o discurso dele de direita, não ganha mais voto. É limitado. Ele precisa do voto da igreja. Enquanto que o inverso não é verdadeiro. Ela não precisa dos votos da direita, da extrema direita. Ela precisa só dos votos da igreja. Isso para a senadora. Mas se ela quiser ser presidente, se ela quiser se envolver numa campanha para presidente, o que ela precisa? E aí, ela vai precisar deste trabalho que ela está fazendo, de montar o PL Mulher em todo o Brasil, de modo que ela possa confrontar o PT exatamente onde o PT tem aquele gap de mais a voto. Claro que você pode me dizer, professor, o senhor está completamente iludido. O PT ia ganhar com muito mais votos se o Bolsonaro não tivesse gasto o que gastou na campanha. E se não tivesse contado também com certos estratagemas. Polícia Militari, patatipatatá. Eu concordo. Eu concordo que o próprio Geraldo Alckmin disse, né? Não. Disse para todo mundo. Nunca a máquina estatal foi usada com tal descaramento numa eleição. E, de fato, isso fez com que o Bolsonaro encostasse no Lula e dá a impressão de que o Brasil se dividiu. Vamos supor, vamos fingir que isso não existiu. Vamos supor que o Bolsonaro realmente encostou, porque o Brasil está dividido. Onde é que o PT ganha? Nas mulheres. Onde é que ela tem que entrar? Nas mulheres. Onde é que o PT pode perder? Nas mulheres. Por quê? Porque o discurso identitário do PT é um discurso identitário que não é mais do PT. Não é mais no sentido universal do direito da mulher. É no sentido da mulher de classe média. Ora, então, se o feminismo vai por aí, Michelle Bolsonaro também pode ser feminista. E é isso que ela está fazendo no PL Mulher. Bem. Você pode me dizer a seguinte coisa, eu até acho que se uma hora dessas você já deve estar pensando isso. Olha, professor, pelo amor de Deus, né? Michelle Bolsonaro vai enfrentar o Lula em campanha? Não. Não vai. Mas, 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 e no decorrer da política? Porque, veja, Michelle é jovem. Para a política ela é jovem. Costa Neto é velho, Bolsonaro é velho, Lula é velho, eu sou velho. Entendeu? E se ela tiver uma quantidade de prefeitos no PL Mulher para a próxima eleição, que garanta para ela deputados? Hã? É uma força de direita dentro de um espectro que está crescendo independentemente dela. Por quê? Porque o espectro evangélico está crescendo de forma natural no Brasil. E o PT não consegue entrar neste meio. E por quê? Por que que a Michelle pode confiar que evangélicos crescendo de tamanho, ela tem chance? Por que que ela pode acreditar nisso? Porque a forma como o PT lida, a forma como o PT lida com problemas mais amplos, é uma fórmula antiga. É uma fórmula que não se atualiza. Está demorando para o PT perceber que o projeto de desconsiderar certos grupos e tentá-los ganhar por cima, ou seja, você compra o voto do pastor e o voto do pastor depois traz o voto dos fiéis para você. E este lance que sempre foi usado pela direita e que a esquerda copiou, não funciona mais. O PT pode atrair os pastores, mas ele precisa fazer mais pela população e precisa de tudo quanto é a maneira, gente, quebrar o mundo paralelo no qual os evangélicos vivem. É aí que está o problema. É aí que mora o problema. E o PT não tem formado quadros para isso. O melhor quadro do PT, o quadro mais avançado do PT, o quadro mais renovado do PT é o Lula. O resto do PT é incrivelmente atrasado. O discurso do Boulos é de um atraso total. O discurso das lideranças é de um atraso total. E o discurso mais avançado é o do Lula. Ele é o cara que compreende melhor, dentro do PT, as mudanças da sociedade brasileira. Mas ele não tem conseguido, do partido e de todos nós de esquerda, um engajamento do tipo que foi o engajamento quando o PT dependia de sindicatos. Quando ser de esquerda era ter um vínculo com o movimento dos trabalhadores vindos de antes do neoliberalismo. Nós todos hoje somos trabalhadores, mas nós somos trabalhadores de um tempo de neoliberalismo. Nós somos trabalhadores de 40 anos de neoliberalismo. Nós não somos os trabalhadores que vivemos a realidade do pós-guerra. Nós somos os trabalhadores que vivemos a crise de 2007 e 2008. A crise do neoliberalismo. Nós somos trabalhadores que estamos trabalhando sem a diferença offline, online, que até pouco tempo era fundamental. Nós somos trabalhadores de empresas, indiretamente, mas diretamente através de plataformas. Nós acessamos plataformas, ganhamos um código para acessá-las e quando acessamos essas plataformas com este código, código para tudo, nós nos transformamos em usuários dessas plataformas. E isso para a gente poder chegar numa empresa e trabalhar. telemedicina, educação à distância, compra e venda de carro, indústria de ponta, tudo passa pelas plataformas e tudo passa na nossa condição de usuário, de ter uma cifra, uma senha, que é números para a gente poder usar cada plataforma de maneira dividida. Se eu vou usar um stream, eu tenho um registro. Se eu vou usar um antivírus, eu tenho outro registro. Se eu vou usar um programa X, eu tenho outro registro. E assim por diante. Se eu vou entrar numa loja, eu tenho outro registro. Eu vou me subdividindo em números. E à medida que eu vou entrando nesses lugares, as próprias plataformas vão formando um perfil das minhas divisibilidades. E depois, quando eu quero saber quem eu sou, as plataformas dizem que elas sabem muito mais quem eu sou do que se eu consultasse a mim mesmo, ou um analista, ou a minha narrativa. E aí, ela me devolve quem eu sou. Só que ela não me devolve quem eu sou. Ela me devolve uma série de eus compartamentalizados segundo os registros de usuário que eu tive na plataforma X para lojas X. Eu tenho um número no meu Facebook, eu tenho um número na Amazon, eu tenho um número no Mercado Livre, eu tenho um número para comprar tal coisa, eu tenho um número para acessar tal outra coisa, eu tenho um número para o delivery da comida e etc, etc, etc. A mesma coisa das empresas. Este número é intransferível. Ele não é mais registrado em meu nome. Ele é registrado na minha máquina. E ele não é posto por mim como a senha. Ele é posto pelas plataformas para mim. Na minha máquina e prende a minha máquina. De modo que ele devolve o rastro meu na internet e eu adquiro estes perfis que ele me devolve. E eu penso que isto sou eu. Este tipo de trabalhador, hiperdividido por plataformas segundo números de registro, ele não tem mais nada a ver com o sindicato, ele não tem mais nada a ver com o bairro, ele não tem mais nada a ver com o clube, nem mesmo daqui a pouco com a igreja. Ou as igrejas. Cada vez mais ele vai ficando um eu atomizado e subdividido. Ele vai cada vez mais se tornando alguém que é um usuário de uma plataforma aqui, usuário de outra plataforma aqui, usuário de outra plataforma aqui, usuário 1, usuário 2, usuário 3, usuário 4, tudo em você mesmo. Esse trabalhador está cada vez mais sem vínculos, de modo que ele não consegue ter participação política a não ser à distância pela imprensa ou por estes canais como aqui. Isso dificulta a política. Isso distancia as lideranças da política. Isso faz com que haja uma dificuldade dos antigos líderes saber quem é que são os eleitores e saber quem é que participa dos movimentos sociais. Banco, escola, impressora, comida, tudo você ganha um número. E a cada número você subdivide e se relaciona com a net que devolve para você uma pretensa imagem sua, mas que não é você. É você seccionado em usuário, usuário consumidor. E ao mesmo tempo produtor de respostas e de conteúdo para o mesmo sistema. Este tipo de pessoa não é o trabalhador sindicalizado de 40 anos atrás. Ele é o trabalhador solto, que se imagina empresário de si mesmo. e a forma dele fazer política cada vez mais é distante da dos líderes. Daí o êxito deste canal. As pessoas vinham para o canal e continuam vindo para o canal na busca de um elo, na busca de um partido, na busca de alguém que aglutine os desejos, os desejos políticos. só que esse alguém não pode ser político. Não pode ser um político tradicional, porque as pessoas não acreditam mais neles. Essa é a dificuldade que o PT tem diante da realidade brasileira hoje. Esta é a dificuldade que o PT tem diante de quem ainda tem organização na base e que ainda não depende de outra coisa que não a proximidade física. As igrejas são o último reduto do homem que tem a sua a sua cabeça funcionando no mesmo lugar onde estão os seus pés. Todo o resto a cabeça está online os pés estão em outro lugar em outro lugar em outro lugar. Antes você entrava online offline agora você está sempre online esteja onde estiver geograficamente você está sempre na infosfera. A igreja ainda é o último reduto a igreja evangélica é o último reduto que obriga você a estar presente fisicamente ali. Ela tem programas televisivos mas ela precisa de você presente ali porque ela precisa de atitudes corporais ela ainda não conseguiu abrir mão disso. Ela é o último reduto disso. Não à toa a pericrente está indo nas cidades não à toa o Lula quando faz campanha ele quer ir nas cidades perceberam? Este tipo de público atomizado é um público de difícil alcance inclusive porque na infosfera a competição para chamar a atenção do outro é muito grande. você entra na infosfera não é você que entra é ela que entra e agarra você e puxa você para todo quanto é lado. Quando você vê você passou horas na internet e não fez nada você apenas circulou onde a internet queria que você circulasse e aonde que ela queria que você circulasse em lugar nenhum ela queria apenas que você circulasse este tipo de gente este tipo de brasileiro este tipo de gente que está no mundo hoje na infosfera é alguém para qual os partidos e os políticos ainda não sabem como agir e o sucesso deles é esporádico e o PT vai ter que pensar numa fórmula para agir neste mundo a antiga fórmula que foi vigente até agora não dá mais e a opção pelo identitarismo este da Djamula Ribeiro do Silvio Empath esse não dá mesmo até porque ele é uma coisa mais retrógrada do que o vínculo com o operariado esta é a interrogação que fica e uma interrogação posta pela própria pericrente nessas andanças que ela está fazendo talvez ela mesma não saiba o quanto ela andando está pondo esta interrogação para a filosofia política é isso daqui a pouco a gente volta para a filosofia Obrigado.